O bolero som é um subgénero musical cubano que se trata do crossover do bolero com o som cubano que surgiu por volta dos anos 20. A última noite que passei contigo, quisiera olvidarla, pero não he podido. A última noite que passei contigo, hoje quero olvidarla por meu bem. A última noite que passei contigo, la llevo guardada como fiel testigo, daqueles momentos em que fuiste meu, e hoje quero borrarla de meu ser. Por que te fuiste aquella noite? Por que te fuiste sin regresar? E me deixaste aquella noite, com o recordo de tua traição. A última noite que passei contigo, quisiera olvidarla, pero não he podido. A última noite que passei contigo, hoje quero esqueceria, por meu bem. Por que te fuiste aquella noite? Por que te fuiste sin regresar? E me deixaste, e me deixaste, e me deixaste aquella noite, com o recordo de tua traição. A última noite que passei contigo, quisiera olvidarla, pero não he podido. A última noite que passei contigo, hoje quero esqueceria, por meu bem. Hoje quero esqueceria, por meu bem. A forma romântica do bolero, o som sentimental e romântica, contribuiu e dar uma nova forma ao somotuno e à guaracha. A última noite que passei contigo, hoje quero esqueceria, por meu bem. A última noite que passei contigo, hoje quero esqueceria. E sendo o cautivo de os caprichos do teu coração Você conseguiu esclarecer meus pensamentos Me disse a verdade que eu sonhei Você aumentou de mim os sufrimentos Na primeira noite que te amei Hoje minha praia se viste de amargura Porque tua barca tem que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que não naufrague teu vivi Quando a luz do sol se esteja apagando E te sientas cansada de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Até que tu decidas regresar Supiste esclarecer meus pensamentos Me disse a verdade que eu sonhei Ahuyentaste de mim os sufrimentos E na primeira noite que te amei Hoje minha praia se viste de amargura Porque tua barca tem que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que não naufrague tu vivi Quando a luz do sol se esteja apagando E te sientas cansada de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Até que tu decidas regresar Os instrumentos mais comuns no goleiro-som São a guitarra, a trompeta, o saxofona, a conga, o bongo, os tímbals, o piano O contrabaixo, o guiro, as maracas e o cencerro Que é uma espécie de um pequeno sino Que serve para chamar os animais Amor, guarda bem Este amor que é teu Cuida bem de mim Que me entrego Amor, aqui estou E a ti me dou Pois é teu O que eu sou Cuidado, meu bem Este é o meu coração Sente, ele morre de emoção Amor, guarda bem Este amor Assim, sempre teu Até a ti Amor, guarda bem Cuidado, meu bem Este é o meu coração Este é o meu coração Amor, guarda bem O que eu sou Amor, guarda bem Amor, guarda bem